Música Que seja saber o mar, vivo de Santa Maria Que seja saber a noite, nos traga a noite Que esconde a fronte do dia Um cartão postal de prata, lua luvem escondia E me enredou a noite, na rede a noite Vestindo flores, a flor da noite sorria Que seja saber que seja a vida toda A memória da entrega do momento decisivo Do sorriso, da falta de peso Do recíproco olhar A esperar O dia Que seja saber que seja a vida toda A memória da entrega do momento decisivo Do sorriso, da falta de peso Do recíproco olhar A esperar O dia Amanhecer O dia Amanhecer O dia Amanhecer O dia Amanhecer Amanhecer O dia O dia O dia O dia O dia O dia Obrigado.